Jordana Melo é acusada de ter assassinado a namorada do ex-marido na porta de um bar. O motivo seria os ciúmes, já que ela não se conformava em ver o ex-marido com a nova namorada. A vítima, Michele da Silva, e o namorado estavam no bar à procura de diversão quando ela foi assassinada. Jordana e Neno foram casados durante 12 anos e tinham três filhos. Porém, as frequentes brigas levaram o casal a se separar. A acusada teria armado a emboscada e matou a atual namorada do ex-marido com uma facada nas costas. A acusada teria armado o casal a se separar. A acusada teria armado o casal a se separar. A acusada teria armado o casal a se separar.